O Lucas Solovioff mandou assim, Chulio, como foi ficar um mês em dieta, ele colocou entre parênteses assim, no quiet sem o boldim, sem o boldo? É normal, você tem que entender que a vida é feita de prioridade, isso nunca foi uma prioridade na minha vida. Então eu faço o que tem que ser feito, pelo esporte eu tenho que ficar lá, se eu tiver que ficar lá um ano e não tiver como usar, eu vou ficar sem nenhum problema, por quê? Porque eu tenho um propósito maior, que é vencer no esporte, então nunca que eu vou colocar um prazer na frente do meu propósito, é isso que vocês tem que entender, é esse o problema das pessoas, colocar o prazer na frente do propósito. Quando você faz isso, é certeza que você não vai conseguir. Muito bem colocado, a vida é o seguinte, a vida é uma escolha, existem pessoas que passam a sua vida inteira escolhendo o prazer, o prazer momentâneo, aquele momento. Então, o prazer da comida, o prazer da bebida, o prazer do sexo, o prazer das drogas, o prazer de tudo. O prazer do sexo, das drogas, o prazer do sedentarismo, de ficar largado no sofá o dia inteiro comendo. Sim, o prazer da preguiça, né? O prazer da preguiça, só que essa busca momentânea do prazer tira de você a oportunidade de ter uma vida incrível. Porque quando você tem a redução do prazer momentâneo e o aumento do comprometimento com coisas maiores, que te exige pequenos sacrifícios diários... Produtividade. Pra construção de um futuro diferente, o prazer momentâneo se torna pequeno diante da transformação que você consegue realizar na tua vida, no teu físico, na tua mente, nos benefícios que você começa a trazer, as pessoas ao seu redor que amam você com conforto, com carinho, com uma vida melhor. E aí você começa a ter orgulho da pessoa que você se torna. Por quê? Porque você percebe que você se torna uma pessoa mais forte, capaz de recusar prazeres momentâneos, olhando pra um futuro muito maior e mais forte. Que depende do quê? Dos seus pequenos sacrifícios diários. E aí, sabe o que acontece, Júlio? Aí acontece uma mágica. Esses sacrifícios que até então pareciam enormes, porque você tá largando prazeres momentâneos, deixa de ser um sacrifício e se torna um desafio. Só que é um desafio que você vence e vai se sentindo cada vez mais orgulhoso da vida épica que você vem construindo. Do que você está proporcionando pras pessoas que estão ao seu redor. É isso. E aí, meu amigo, você fica viciado em vencer. É. É esse o sentido da vida. Quando você vicia a tua vida em vencer, você não admite mais derrota. Não. Derrota pra você significa andar na contramão de tudo aquilo que você acredita hoje. Exato. E aí, meu amigo, ninguém te segura. Por isso que eu falo pra vocês, a maior decepção que você pode ter é abrir mão da sua vida em prol de um prazer momentâneo. Então, se você tá vendo esse vídeo, muda. Porque se você ficar pensando só no agora, ah, eu quero agora porque agora é gostoso, amanhã você não vai colher nada. Lembra da história da formiga e da cigarra. Não seja uma cigarra, seja uma formiga.